Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo falando sobre o GTA V, um jogo tão aguardado por todo mundo, todo mundo querendo ver esse jogo rodando no Linux e eu vou estar fazendo os meus testes aqui e mostrar para vocês aí onde eu consegui chegar e eu acho que é o máximo que ele vai dar por enquanto aí nesse momento, tá? Primeiramente vamos aqui no site do INHQ e aqui a gente pode dar uma olhada, aqui os testes são recentes, tem o último teste que foi feito em dezembro, mas aqui somente os testes de novembro e outubro que está como prata, os demais estão como bronze, então para quem sabe, para quem acompanha e sabe que não quer dizer que não está rodando grandes coisas. Aí tem vários bugs aqui para o pessoal falando, tem um bug aqui da tela preta que eu vou mostrar para vocês como resolver, aqui está falando sobre o frame drop, tá? Realmente ele dá frame drop mesmo. Eu vou estar mostrando para vocês aí o que funciona e o que não funciona aí, tá? Vocês podem estar consultando aí, também vou deixar o link da página do INHQ, vocês podem estar consultando aí para ver como é que está, tá? Esse vídeo aqui, olha aí o vídeo que está circulando aí, todo mundo está querendo ver o jogo rodando nesse estilo, o jogo rodando assim, dessa maneira, tá? Eu vou estar mostrando para vocês depois ali, não tem como estar mostrando de uma vez não, porque eu quero mostrar algumas coisas por partes, tá? Então vamos lá, galera, minha configuração do Play Olympics aqui para vocês, tá? Eu tenho o IN3.0 aqui, mas no momento ele não está rodando legal, então assim que estiver saindo o INStaging eu vou estar trazendo outro teste para vocês aí, que aí sim a gente vai poder ver o desempenho, como é que vai estar funcionando, tá? Eu só configurei aqui basicamente a memória de vídeo aqui nas propriedades do IN aqui, deixa eu abrir rapidinho aqui, olha lá, está como o Windows 7, tá? Lembrando, não marquem aqui para imular uma área de trabalho virtual, se vocês fizerem isso, vai dar pau no jogo, o jogo não vai iniciar, tá? Então não marquem isso aqui e habilitem o staging aqui em cima, tá? Bom, aqui então, a gente vai começar aqui por dentro da pasta, de todo jeito vocês tem que iniciar o jogo uma vez, tá? Mesmo que seja para ele crachar e fechar, ele precisa criar o save. Depois que criar o save, ele vai criar essa pasta com esse arquivo aqui, ó. É dentro desse arquivo que nós vamos fazer as nossas configurações. Aqui é o seguinte, vamos lá então. De cara aqui, eu já aconselho a vocês fazerem duas modificações. Nessas duas linhas aqui, ó, vocês vão mudar a configuração, a resolução do monitor de vocês, tá? No meu caso aqui, 1920x1080. O de vocês e vocês põem da forma que vocês acharem melhor, tá? E também aqui, em DirectX Version aqui, ó, vocês vão, no caso que eu coloquei 0, pra ele tá rodando com o DirectX 10. Se vocês colocarem 1, ele vai rodar no DirectX 10.1 e colocando 2, ele vai rodar no DirectX 11. A pergunta é, vai funcionar no DirectX 11? Vai. Porém, ele vai funcionar bugadão, com excesso de brilho, vai ficar dessa forma aqui, galera. Então, o game não tá funcionando ainda legal em cima do DirectX 11. Então, tem que ser o DirectX 10. Ok? Bom, então, deixa eu já fechar isso aqui. Lembrando, tem que vir aqui primeiro, tá? Mudem aqui pra resolução do monitor e mudem a versão do DirectX. E temos que iniciar o game aqui, uma vez aqui. Eu vou estar fazendo o seguinte, é... pra mostrar a vocês aqui, eu vou... eu não vou iniciar por dentro do Play on Linux, não. Pra gente acompanhar o desempenho aqui, ó. Eu vou iniciar por aqui, ó. Aquele vídeo sobre FPS, tá? Eu coloquei lá pra... eu tenho no meu canal aí, então, se alguém assistiu, quem não assistiu, pode fazer a busca lá e tá dando uma olhadinha, pra tá monitorando o FPS direto dentro do Wine aqui, tá? Então, a gente vai iniciar por aqui, pra... acompanhar o FPS, pra vocês verem como é que tá funcionando aí. Olha, o jogo tá em modo janela, tá? Então, eu tenho essa tela preta no início. Assim que vocês virem aqui o... ou virem a serene, Alt e Enter. Olha lá. Alt e Enter de novo. Eu vou tá rodando aqui em modo janela pra evitar de tá dando algum bug aí, ou ficar com prejuízo aí. Se vocês não mudarem a resolução lá, ele vai iniciar na versão... na resolução 800x600. E isso vai dar um crash violento no monitor de vocês aí, pode bugar a resolução do... do Linux. Então, mudem a resolução antes de iniciar o jogo lá. Não esqueçam disso. Ah... eu vou esperar iniciar aí. Eu vou fazer um corte no vídeo, porque ele demora um pouquinho pra iniciar. Vamos lá, então. Bom, aí dá pra vocês verem o jogo já funcionando, tá? Eu só dei um mole aqui em uma coisa aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como eu iniciei o game por dentro do... por fora do Play On Linux, ele não pegou as minhas configurações do jogo. Então, os gráficos aqui, ó... ele vai tá meio que... vamos ver aqui como é que vai tá aqui. Qualidade gráfica. Tá no direito X dessa... Porém, ele tá com as sombras aqui... Não, até que ele tá na configuração normal aqui, igual eu queria jogar. Bom, enfim. Vamos lá, então. Eu vou jogar um pouquinho aqui pra vocês verem aqui. Vem, vamos lá. Vamos! Vem! Vamos! Letra de volta sua papa. Oh, Jesus! Comema! Ó, Senhor. Nós te darmos tudo que você quer. Eu não quero pensar disso. Ah! 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 Um! Ah! 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 Ok. Eu estou fazendo a chamada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. aumentar e alt-enter para voltar. Eu até achei um patchzinho para estar corrigindo isso aí lá no site do Wine mesmo, no WineHQ, porém tem que compilar o Wine. Eu não vou perder meu tempo de fazer isso. Só para resolver um probleminha de alt-enter, para mim não faz diferença não, tá? Então deixa eu fazer o corte no vídeo aqui e eu volto lá quando iniciar aqui para vocês verem. Bom pessoal, então também iniciando aí, tá? Olha aí para vocês verem. Aquele rapaz lá, ele está jogando nessa qualidade aqui, eliminando todas as sombras, tá vendo? O jogo roda perfeito, olha aí para vocês verem. Porém, sem sombra nenhuma, tá? Até a roupa do personagem, você pode ver que fica... Está bem fluído o jogo. Olha, dá para jogar... É o E aqui, entra? F, é o F. Deixa eu pegar uma rádio e peguei legal. Não, peraí, como é que é isso aqui? Não, peraí, como é que é isso aqui? Não, peraí, como é que é isso aqui? Dá para jogar, vamos ver. Não, peraí. Eu estava ouvindo um Iron Maiden aqui. Não, peraí. Eu estava ouvindo um Iron Maiden aqui. Ah, eu tenho que ir para cá, né? Ah, eu tenho que ir para cá, né? Preocupado com a rádio, que eu estou esquecendo ainda. Acho que é aqui que eu tenho que entrar, né? Olha, o carro não dá uma hora ali. Olha, mostra pra você que eu sou um bom motorista, tá vendo? Aí, ó. Pra onde que vai? Ah, aqui eu não sei. Acho que aqui não... Como é que é uma parada aqui? Eita! Correio, nigga! Eles falam tanto nigga nesse jogo! Olha lá, vou fazer o negócio do Wald aqui rapidinho pra vocês verem aqui, ó. Olha que bizarro, ó. Olha, nós estamos trabalhando juntos há alguns meses agora, certo? O que é por isso que eu estou muito honrado de anunciar a vocês que vocês são empreendedor do mês, hein? Eu não cheguei a monitorar o FPS depois que eu tiro a sombra aí não, mas a tendência é ficar melhor um pouco, né? Porque quando elimina a sombra, o carregamento se torna melhor. Olha, mano, está rodando aí acima dos 30 FPS, já está bem fluido aí pra quem quer jogar um jogo que não é compatível. Bom, galera, então eu vou encerrar por aqui, senão o vídeo acaba ficando muito grande, tá? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo aí. Então tá aí, tá? O jogo está rodando dessa forma. No momento ainda não tem como... Como a gente está conseguindo uma performance melhor que essa. Tem três dias que eu estou tentando, pesquisando, olhei pra todo lado e não consegui. Caso alguém consiga, tá? E vocês podem ver, tá? Está rodando mesmo a mesma performance. Porém aqui eu notei que o áudio dele aqui não... Não fica dando aquelas engasgadas como eu fico, mas anyway, certinho? Então vai ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo aí. Obrigado por assistir o vídeo e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri